Fala galera, estamos em mais um Curiosidades do Patins Street Foda-se, foda-se Rafael Gonçalves sempre buga as nossas mentes Aqui no Curiosidades do Patins Street já não é novidade Mas cara, olha isso Rafael Gonçalves, nas gravações da Metamala Vol. 7 Chega a bugar o corrimão O rolê do cara é tão pesado que quebra o corrimão Mas pera, eles vão consertar Consertar é de lei, conserta aí, deixa arrumadinho, zamba Acho que não arrumou não, hein Pega o exemplo do Rafael Padilha Rafael Padilha, de Itabuna, na Bahia Que agora tem 30 anos Patinou muito na sua infância e adolescência Porém, depois de um acidente Ele teve uma das suas pernas amputadas E agora faz 3 meses que voltou a patinar E já está dropando as rampas Mesmo sentado Aguardamos por muito mais evolução do Rafael Padilha E obrigado por ser este grande exemplo André Matos, patinador profissional Ele que é o criador da Intrépido Sportswear E também dono de uns hurricanes Mais consistentes que eu já conheci Começou a treinar Como bugar a sua mente Pega essa Muito, muito style, Dedé Pode pôr o selo Rafael Gonçalves O bugador de mente Gabriel Ele que é local da pista de São Bernardo Olha essa manobra Doblemáquio Positivo, positivo Seja lá qual for o nome É de bugar a mente E de bugar o alongamento das pernas Muito, muito style E para fechar mais um Curiosidades do Patins Street Eu indico para vocês No vídeo clássico de hoje Profile Jefferson Santana Rosca Da Matcha Mala Vol. 1 Lembrando que todas as informações Do conteúdo do Curiosidades do Patins Street Está na descrição desse vídeo E não se esqueça de compartilhar para os amigos Deixar o seu like E se inscrever no canal Para não perder mais nenhum vídeo Até a próxima E se inscrever no canal